Minecraft, mas eu não posso encostar no marrom. E bem, bora pegar madeira aqui, mas pera. A madeira é marrom. Ah, finge que não conta, vamos pegar assim, se lasque. Bem, mas agora bora fazer uma craft table pra gente fazer uma picareta e pegar pedra, né galera? Agora vamos pegar as pedras pra fazer uma espada, uma picareta melhor e um machado, né? Porque senão essa lã aqui vai ser horrível, né? Bem, gente, acabei de descobrir que eu tive o azar de nascer uma ilha. E agora a gente vai ter que ir pra outra ilha, né? Bem, gente, bem, gente, acabei de encontrar uma ilha aqui e tomara que nessa ilha tenha uma caverna. Finalmente achei uma caverna, vamos ver o que tem dentro dela. Ah, esqueci de falar, meu objetivo é achar ferro. Gente, não acredita que o Lefer já tem carvão pra esquentar ele. Ganhei!